Resident Evil Village teve aí mais uma demo, só que dessa vez foi pra mídia especializada uma demo de 5 horas que eles puderam dar uma explorada, uma parte tanto da vila quanto do castelo e deu pra gente saber muita coisa a partir disso, alguns portais falaram algumas coisas e outros falaram outras, então vamos juntar tudo aqui e vou passar pra vocês o que a gente pode pegar de novo no Resident Evil Village. Galera, se curtiu o vídeo não esquece de mandar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal que a gente faz vídeo aqui todo dia, chega mais sem fazer parte do clã e com as suas ajudas a gente chega cada dia mais perto dos 100 mil inscritos, vamos lá! Fala galera, aqui é o Kaká e como eu falei, a demo foram de 5 horas que a mídia pôde jogar e nessa demo ele fez um percurso, ele começou na vila e depois foi pro castelo. A começar na vila, muitos falaram que tem uma pegada bem parecida com o início do Resident Evil 4, quando a gente começa realmente a chegar naquela vila e vem um monte de inimigos com motosserra e tal, falaram que aqui a vibe é bem parecida, onde a gente chega num lugar no início da demo que eles jogaram, onde o Ethan tá procurando o Chris e a filha dele, que começa a vir vários dos lobisomens, a gente tem que chegar numa casa, a gente tem que inclusive barricar a casa pra que os lobisomens não entrem, similar ao que o Leon fez no Resident Evil 4. E também a gente tem um inimigo maior, né, esse Sasquatch aí que alguns teorizam ser o Heisenberg, numa forma aí diferente. Outra coisa que a gente vê durante esse encontro é que os lobisomens, eles não são completamente ignorantes, eles podem andar até de cavalo, mano. Fica até engraçado você ver uma criatura bem que lobisomem andando num cavalo, mas, bem, é, isso vai rolar. Nessa parte frenética a gente vê duas coisas, é um momento de ver que o Ethan tá com um pedaço da mão comida e depois ele chega a ser capturado pelo Heisenberg. E aí a gente parte pra aquela cena do trailer bem impactante, onde ele tá com todos os chefes da casa juntos ali. E ali o Ethan já tá com um curativo em volta da mão pra cobrir aquela mordida. É nessa parte também que a gente vê com um pouco mais de detalhes os outros representantes das casas. O dos Moreau, por terem realmente um reservatório e o emblema deles também lembrarem isso, provavelmente é essa criatura meio anfíbia, sei lá. Essa criatura redonda e esquisita que a gente vê aqui no trailer. E o Beneviento, por ter também duas figuras, uma escura e uma negra como símbolo da casa, também deve ser representado por essa figura, dessa marionete, esse boneco de ventrilo lá. Que inclusive é bem interessante que uma tá em branca com o vestido de noiva, né, o bonequinho, enquanto a pessoa que tá ali no fundo tá em negro como se fosse realmente uma viúva. Então esses parecem que vão ser os nossos quatro inimigos durante o game e a gente pôde ver eles com mais detalhes agora. E é claro, né, atrás também tem a de Miranda que inclusive tá sem as asas, as asas elas só são aparentadas pra gente depois, um pouco mais à frente. Então as asas elas nascem assim. E o Ethan, ele é apresentado com uma chance de fugir pelo Heisenberg e ele consegue fugir, né. Depois disso a gente parte exatamente pela parte que a gente teve na demo que a gente jogou aqui no sábado, a demo do vilarejo. Liga ali no card e vê que a gente jogou essa parte dessa demo. E que o Ethan, ele tem umas missões, uns puzzlesinhos, né, pra achar alguns negócios pra poder ir pro castelo da Dimitrescu. E várias pessoas também falaram que essa parte também, apesar de ter um caminho pra se seguir, ela é bastante aberta. A gente viu isso um pouco na demo, apesar de não ter dado pra explorar tanto por ela ter um limite de tempo, viu que tem um caminho bastante amplo, por assim dizer, pra gente poder explorar, pra conseguir munições e também ver alguns outros detalhes em algumas casas, tem alguns arquivos. Então parece que você vai ter uma certa liberdade pra você explorar, mas você vai ter um caminho linear pra você seguir e avançar pra história. E a vila, ela deve servir como a gente já devia imaginar pelo mapa que a gente tem, deve servir como um ponto central pra conectar todas as áreas que a gente vê no jogo. E enfim, eles partem pro castelo da Dimitrescu. No castelo parece que o gameplay dá uma leve mudada, a gente vai ter realmente uma área pra gente explorar, vai ser aquela área pra gente poder revisitar os quartos, fazer aquele backtracking gostosinho, né. Mas além disso, o game vai contar com a mudança nos inimigos. Em vez da gente ter os licantropos que a gente encontra na vila, aqui são umas espécies de gols, né. Aqueles inimigos com capuz que chegam a carregar espadas e coisas e tal. Além desses inimigos, a gente vê também uma pequena passagem nos inimigos que parece uma gárgula que também voa assim. Então parece que os inimigos são tematizados de lugar pra lugar. Pelo menos no castelo, esses inimigos são diferentes. Vai ser interessante te ver em questão da Lori, o porquê que eles são diferentes, que devem estar ligados com a Dimitrescu e as filhas dela. Falando nisso, todas elas funcionam de uma maneira similar ao Mr. X ou o Nemesis que a gente encontra. E elas são tipo implacáveis e a gente tem que fugir mesmo e elas vão ficar durante o castelo perseguindo a gente, né. E a gente tem que tentar contornar essa situação. Eu acho que na minha opinião a Capcom dá uma pequena exagerada. Todo Resident Evil tem um inimigo desse tipo assim, num lugar que a gente tá explorando e a gente tem que ficar fodindo. Vamos calmar, vamos parar um pouquinho com essa mecânica. Talvez um Resident Evil 9 não botar um inimigo assim, pode ser? De qualquer forma, a Lady Dimitrescu parece ter um bastante alcance pela altura dela e também dela usar uma garra gigante. Então, você tem que tomar um pouco cuidado com a distância que você tem dela, mas ela anda relativamente mais devagado que as filhas dela que se, né, meio que teleportam com umas mariposas que chegam assim. Então, por um lado, a Lady Dimitrescu tem maior alcance e provavelmente maior dano, mas as filhas dela também são mais imprevisíveis. E a gente tem que tomar cuidado com elas conforme a gente vai explorando no castelo. No castelo também a gente pode encontrar vários puzzles de acordo com eles, que são puzzles mais simples, mas são áreas que a gente vai poder quebrar um pouco a cabeça pra poder resolver e progredir com a história. Na base do castelo também a gente encontra o Mercador, né, o Duque, que fica instalado ali, mas ele deve aparecer talvez em outras áreas também. Mas durante essa demo eles falaram que eles ficaram na base ali do castelo. Então é basicamente aí que eles conseguem terminar essa demo de 5 horas do Resident Evil Village. Em alguns outros detalhes interessantes falaram que o Ethan tem um caderninho, tipo como se fosse um diário pra anotar as coisas, ele inclusive chega a desenhar nesse caderninho. E também o jogo vai contar com máquinas de escrever pra salvar o jogo, né, clássico, mas não vamos precisar de Ink e Ribbon pra poder fazer isso. Por fim, todas as mídias que tiveram acesso a isso falaram que gostaram bastante do jogo e que se tiver o nível de exploração, liberdade e os encontros de ação que tiveram durante essas 5 horas pelo jogo todo, que com certeza vai ser um dos melhores Resident Evil. Então isso me animou bastante que as pessoas que jogaram acharam tudo muito divertido. Então vamos ver como é que vai ficar o resultado final. Tô cada dia mais hypado, mas tá chegando aí. E lembra, sabadão a gente também tem a demo do castelo que vamos conferir aqui com vocês ao vivo pra dar uma olhada como é que vai ser a diferença, né. Provavelmente a Dimitrescu vai estar correndo atrás da gente. Bom, moleque, até isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí, cara, o que você achou dessas novidades do Resident Evil Village? Essa prévia que a mídia teve aí com 5 horas. Deixa aí nos comentários. Galera, se quiser dar uma ajuda, considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição. Assinar lá, você vai ganhar umas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. Mas é só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda mesmo compromissada, nós estamos com uma vaquia, uma RTX 3080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e trazer gameplays no PC pra vocês. É uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então se quiser dar uma ajuda, o link tá na descrição. Junto com duas rifas, uma valendo um Kena, Bridge of Spirits e outra valendo o nosso querido Resident Evil Village. Tá chegando o dia do sorteio, hein. Pra participar, é só você doar R$10 por um dos links que tá na descrição que você vai estar automaticamente concorrendo. E o sorteio sai uma semana antes de cada jogo sair em uma live. Eu vou avisar vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.